Fala rapaziada, aqui quem fala é o Snake E por volta do início desse ano, mais precisamente em abril Um certo carinha, ficou de nome Tom Henderson Relativamente bem conhecido no mundo dos games Tudo por vazar certas coisas que se confirmam reais E jogou no ar que a Sonic, que é ligeira Estava produzindo um novo Playstation Portátil Não deu dois segundos pra existar em todos os locais que você tem acesso à internet Porque o título da notícia é tão chamativo Que geral penso que vai ser um PSP3 Ou até mesmo um PS Vita 2 pode ser também Quando eu vi só o título da notícia eu já tava ao paz Essa notícia foi pique e clickbait absurdo de YouTube sem ser clickbait Era real, a Sony ia fazer um novo portátil Porém, pra você jogar Fistream Eu pensei, irmão, não é possível não No mínimo isso daqui tem que ter um plano vitalício Mas era pior do que eu pensei Você não ia jogar Fistream de um servidor que tá lá A 300 milhões de quilômetros de distância de você E tá streamando uma Netflix de jogos na sua tela Você iria jogar do seu próprio Playstation sim Qual o nome dessa bomba no tempo era Playstation Key Light E no vazamento tava que custaria mais ou menos uns 200 dólares Quanto quando sai pro Brasil sai a 5 mil reais Você ainda vai precisar de um Playstation 5 Não é possível que isso vá pra frente que eles vão ter essa audácia Mas não é que os caras tiveram No dia 24 de maio de 2023 A Sony realizou seu evento anual chamado Playstation Showcase Que é um evento feito pra mostrar basicamente todas as novidades e jogos exclusivos da plataforma Playstation E durante essa brincadeira quase que aos 50 minutos do primeiro tempo A tela fica preta e aparece um véio Esse casal aí é o chefe da Playstation Que simplesmente tenta lançar um slogan bravo Na Playstation Que inovação É a nossa paixão Eu pensei, não é agora que os caras vão mostrar aquele projeto de... Projeto? Mas me surpreenderam e fizeram de novo Sério não, isso daqui é o Project Q aqui E vai ser um DualSense que vai contar com 8 polegadas de tela No caso aqui vai funcionar o streaming, você só vai precisar de um Playstation 5 Fora que não tem 90, 120 Hz, é só uma tela comum com controle mesmo Ah, detonou na internet Eu pensei mais uma vez, irmão Não é possível que isso vá mais pra frente do que já foi No dia 31 de agosto, o trailer de pré-venda Justamente a data de lançamento e nome real do produto revelado Seria Playstation Portal Se você for parar pra pensar Isso é um ótimo nome Faz uma mini alusão Não, você tá lá, mas você tá aqui também Um teleporte, um portal Mas devido a todas as circunstâncias que a vida estava mostrando Eu pensei, Playstation flopal Literalmente jogar grana num flopal fazendo isso aqui Só que não, eu estava errado Mas não deu dois dias, irmão Não sei como eu tava esgotada no Japão O povo japonês comprou uma porrada de Playstation flopal E esgotou tudo no país na pré-venda E eu pensei, velho, isso daqui não é possível Eu ainda tentei um pouco de fé na humanidade Você só no Japão mesmo, lá é casa em cima de casa Gente em cima de gente, é coisa louca lá Hoje ali passa o tempo e chega o dia 15 de novembro É a data de lançamento dessa brincadeira E o que acontece? Sucesso Playstation flopal esgota E a Sonic diz Bote dezembro, menor Tu é doido, tu é doido O pai tá estourado, velho E aí os caras mandam O portal não é feito pra gerar lucro É pra pensar no aumento de tempo de jogadores jogando no flopal Você achava que a humanidade tinha esperança? O flopal te mostra que não Até porque acredito eu Que esse daqui foi basicamente uns 49 barra 50 50% de Jack que viu um bagulho barato com a tela e pensou Nossa, meu irmão, vou dar esse daqui presente pro meu filho Imagina sem receber um flopal Timo que agradecer ao Celso por ter ganhado um Polystation, velho Pelo menos o bagulho dá pra jogar 49% dessa brincadeira com certeza foi scalp É basicamente uma técnica de manipulação de mercado Com o grupo de trouxa se junta pra tirar o produto do mercado Comprando uma porrada de unidade E como não tem forma de comprar no mercado oficial Com o preço sugerido pela Sony Que no caso é 200 dólares Os caras vai lá e vem dar um preço de um Playstation 5, irmão Na Netflix nessa bomba dá pra tu ver, velho Eu fico puto com a humanidade às vezes Essa ideia que não foi executada prestes, né? Óbvio que sim Nem parece, né? Que todo mundo tem celular E era melhor você comprar um controle E transmitir a tela do seu Playstation 5 pro celular Mas pra comprovar a você que essa alternativa não é melhor O YouTube pegou o celular e essa bomba chamada Flopal Colocou lá da lado pra ver qual se conectava mais rápido no Playstation 5 via Remote Play Com as presas de zero pessoas o Flopal perdeu Um acessório oficial feito pra especificamente fazer o Remote Play Consegue ser pior que um celular Calma, meu irmão, que saiu o fatality do vídeo Toda uma rapaziada que tem condições perfeitas de internet E o bagulho tá travando mais que um J2 Prime Mas eles pegaram essa brincadeira pra testar, pra ver o que era, pra ver o que tem dentro dele E viram que o dispositivo tá rodando Android 13 E que ele possui um Adreno 610 de GPU Cês sabem onde tem um Adreno 610? Na nossa lenda E quem é mais antigo no canal vai com certeza se lembrar Moto G9 Play Pra quem não entendeu, é basicamente um celular intermediário de entrada de 2020 Preciso não explicar o porquê o celular se conectou mais rápido E provavelmente tem um desempenho superior no que essa bomba foi feita pra fazer, né, meu irmão? Por que qualquer celular vagabundo faz um milhão de coisa Nem melhor, mas faz um milhão de coisa Ao contrário desses negócios aí Se você quiser alternativa, tem zilhares de consoles portáteis O Steam Deck é só 200 dólares mais caro que essa bomba FIT Lite praticamente no preço dele Todas as alternativas tem o maior diferencial Desculpa, rapaziada, mas eu tenho que falar de novo Tu sabe, né, meu irmão? Tu conhece Tá ligado o Playstation 5, né, velho? Eu nem falei dele aqui hoje Tu não precisa dele, não Mas se você seja trilionário e tenha tudo o que você quiser, irmão Que tu vai comprar um flopal, velho Agradecimentos aí ao Sr. Linguiça por algumas informações desse vídeo Até um outro dia, rapaziada Fui!